Mas o senhor quando for ao Ministério Público, quando lhe for perguntado, Dr. Mário Pinto, vamos lá, diga lá de quem é que o senhor está a falar, o que é que o senhor vai dizer? Não vou dizer assim, naturalmente, não posso responder antecipar aqui a resposta, nem sequer as perguntas, não é? Agora, o que eu posso dizer antecipadamente é que não tenho em meu poder elementos que possam ser úteis a uma investigação criminal. Agora, tenho em meu poder elementos que são úteis e necessários para a denúncia pública de situações e, sobretudo, para dizer claramente a quem nos dirige, aos nossos dirigentes políticos, que nós sabemos que eles sabem que nós sabemos. Mas o Dr. Mário Pinto tem consciência que lançou uma suspeição generalizada? Não, não lancei uma suspeição generalizada. Ouça, quando o senhor Presidente da República fala de corrupção... Mas não nos termos em que o Dr. Mário Pinto falou. Vamos ser razoáveis. Quando o Presidente da República fala de corrupção, não está a referir a quem? A corrupção é um crime próprio, um crime específico de certas categorias de pessoas. Está lá, é de políticos, é de funcionários. E agora foi alargado, mais tarde, foi alargado aos dirigentes e árbitros de futebol e atletas de futebol acerca da corrupção desportiva. Quando o Presidente fala de corrupção, está a falar de quem? Está a falar do mesmo que eu. O Presidente da República tem um estilo mais reservado, mais circunspecto. Eu tenho o meu estilo como cidadão. Nunca vimos o Presidente da República fazer referência a tantos, aos casos que o Dr. Mário Pinto... Ouça, eu não fiz referência a casos concretos, como vê, recapitulado, eu não fiz referência a casos que individualizassem. Você é que pôs nomes às coisas. Olha, são aí, são duros. Nós temos no direito um princípio que é este. Os factos públicos e notórios não carecem de prova. Isto são públicos. Estão a dizer a factos que vieram nos jornais, tratados na televisão. O Dr. Mário Pinto estava-me a dizer que o choque, que o preocupa ao facto do Ministério Público ter arquivado alguns processos que supostamente não deviam ter sido arquivados. Sim. Estou na cadeia portuguesa. Estou na cadeia. Está um homem em Coimbra com 18 anos de prisão, por pequenas burlas, por pequenas crimes, delitos contra o património, o mais grave dos quais era punido com uma pena inferior a 3 anos de prisão. Não chegava aos 3 anos de prisão. 3 anos. Isto está a cumprir 18 anos de cadeia. Dois jovens no estabelecimento prisional de Coimbra, de 20 e 22 anos, estavam a cumprir penas de 15 e 16 anos por furtos. Polas, furtos. O furto nem sequer é violência sobre as pessoas. É você estar num café, levantar-se para ir ao balcão e alguém tirar-lhe a carteira da mesa e fugir com a carteira. Isto é um furto. Não há violência sequer sobre as pessoas. E, no entanto, nós vemos furtos gigantescos do património público a deslocar-se para a esfera privada, de grupos privados, de empresas privadas, de pessoas que... Portanto, o senhor considera que o Ministério Público não tem tido capacidade para investigar e para ser consequente com as investigações que tem desencadeado. O Ministério Público, infelizmente em Portugal, faz muito espetáculo para os órgãos da comunicação social. E, aliás, a própria Polícia Judiciária também. Investiga-se muito para os jornais, para as televisões e basta ver, mal se atrapalha uma certa quantidade de droga, não se perseguem, vai-se logo exibir para os órgãos da comunicação social, com o distintivo da Polícia. Nós temos as Polícias hoje numa competição estúpida entre eles, para ver quem representa mais serviço e quem capta mais informação. Em Portugal fizeram-se, há dois anos, ou no ano passado, em 2006, fizeram-se 52 mil escutas em Portugal, escutas telefônicas. Onde é que estão os resultados disso? Isto é absurdo. E qual é a sua explicação? Ouça, a explicação é que não há uma cultura de responsabilidade no Poder Judicial. O Poder Judicial não tem, e sobretudo o Ministério Público, o Ministério Público age como se fossem magistrados. O Ministério Público é uma magistratura de representação do Estado. Tem por obrigação a perseguição, a investigação, perseguição e punição dos crimes. E não faz, as cadeias estão cheias, é de pobres, é de desgraçados que não têm dinheiro para... Mas não faz porquê? Ouça, há causas estruturais do próprio organização do sistema, há causas circunstanciais, por vezes, de falta de meios, há causas de cultura também. O Dr. Mário Pinto acha que o Ministério Público não tem sido suficientemente independente em relação ao poder político? O Ministério Público, em relação ao poder político, tem. Tem. A Polícia Judiciária é que não. Porquê? Ouça, a Polícia Judiciária devia estar sob a direção do Ministério Público, e não está. A lei diz que a Polícia Judiciária depende funcionalmente, está sob a direção funcional do Ministério Público, mas não está. A Polícia Judiciária, que é a principal polícia de investigação criminal em Portugal, está em roda livre. Se formos a ver bem as coisas, se calhar depende mais do Governo do que do Ministério Público. Porque é o Governo que nomeia a sua hierarquia, diretamente a da cúpula, indiretamente a outra, porque, obviamente, ao nomear um diretor, sei quem irá nomear... Mas o senhor está a dizer que, para si, a Polícia Judiciária está governamentalizada? Não estou a dizer que está governamentalizada, que é diferente. Estou a dizer que deveria haver uma maior dependência funcional da Polícia Judiciária em relação a quem tem a titularidade em exclusivo da ação penal, que é o Ministério Público. E não há. E não há. A Polícia Judiciária depende do Governo organicamente. O senhor acha que é por causa da Polícia Judiciária que o Ministério Público leva anos e anos a investigar casos? Também é. Também é. Também lhe digo. O Ministério Público, que às vezes há alguma injustiça relativamente aos magistrados do Ministério Público. Eu conheço alguns que se esfarrapam a trabalhar. Mas chegam a altura, as investigações não andam. E mandam ofícios para a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária responde-lhe sempre também Oh, senhor Procurador, nós não trabalhamos só consigo. Nós temos mais o crime tal com o Procurador tal, na comarca tal, na comarca... E dá logo ali quatro ou cinco ou dez comarcas com quem estão a trabalhar. E eles depois é que hierarquizam os crimes. E aqueles que vêm nos jornais e dão dimensão mediática são preferidos em relação aos outros. E depois há outros crimes também que deixam muitas dúvidas sobre a verdadeira natureza. Qual é a sua opinião sobre o mandato que leva até ao momento o Procurador Pinto Montaido? É sendo para fazer avaliações. A única coisa que posso dizer sobre ele é que é um magistrado notável. É um conjuiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, dos mais brilhantes. É uma pessoa de excelente caráter e que, portanto, é muito cedo para avaliar. Ele já lhe manifestou preocupação ou, enfim, alguma curiosidade ou dúvida em relação às suas afirmações? Não, não conversamos sobre isso. Tenho uma relação muito cordial, até efetuosa, com o senhor Procurador-Geral da República. Como disse, conheci-o muito tarde, há poucos anos atrás. Sei que é um excelente magistrado, de grande verticalidade, de grande caráter. E, portanto, ele dá garantias pessoais e profissionais de poder levar a bom termo a nomeação, o cargo que ocupa. Agora, a avaliação, desse tipo de avaliação, só depois de passar um tempo suficiente para ver resultados. Seja o que for, o Dr. Mário Pinto vai estar com o Ministério Público no próximo dia 15? Tem uma audiência já marcada para o próximo dia 15? Tenho, vou-lhe apresentar cumprimentos. Veja, está, eu fui eleito bastonário e ainda não tive tempo de dever... Portanto, não tem nada a ver com estas denúncias que fez. Com isto é provável que podermos falar e, provavelmente, não deixaremos de falar nisto. Mas eu vou-lhe apresentar cumprimentos. Eu vou, antes disso, a primeira entidade a quem vou apresentar cumprimentos é ao senhor Presidente da República. Quando é que vai? Olha, não sei agora o dia, está marcado na minha agenda, sei que é a primeira entidade. Portanto, antes do dia 15 irá a boi? Sim, 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 vou ao senhor Presidente da República, em nome dos advogados, como bastonário da Ordem, vou-lhe apresentar os cumprimentos da Ordem dos Advogados, os meus pessoais e acompanhado de alguns dirigentes. E também está... Vou ao Presidente do Supremo, ao Tribunal de Justiça, vou ao Procurador-Geral da República, vou ao Presidente do Tribunal Concessional, vou... E vai também à Assembleia da República, porque já foi aprovada uma audição para o ouvido sobre estes casos. Não, eu vou antes, provavelmente, irei antes, até apresentar cumprimentos ao senhor Presidente da Assembleia da República, que é o, para mim, é a casa da democracia. Mas, senhor, vai também ser ouvido no âmbito de uma audição que já foi aprovada em sede parlamentar. Mas ainda parece que ainda não tem data. Eu vou antes à Assembleia da República ser ouvido nessa comissão sobre leis e diretivas da União Europeia. E o que está?